Bom, gente, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui à Casa de Montezuma. Saudar aqui a nossa presidente, Rita Cortez, à frente de mais uma atividade das múltiplas que tem sido elaborada junto às comissões aqui do Instituto. Saudar os meus colegas de comissão, o nosso querido Damaceno, o Sarmento, a Vânia Aeta, que está vindo aí também, o Miro, que é o palestrante da próxima mesa. E, principalmente, saudar os estudantes. Eu acho que é fundamental, o Instituto se alimenta disso. Eu acho que, acima de tudo, é fundamental ver as caras novas aqui, interessados em aprender, em debater, em formar uma convicção, que é fundamental. Eu falo para os alunos de constitucional o seguinte, que vocês não têm que sair daqui do curso de Direito como se fossem um leitor de código, artigo de CLT, de Constituição, porque, para isso, fiquem em casa tomando suqui no ar refrigerado. Vocês têm que sair com a visão de cientista social. Eu acho que essa aqui é a ideia, vocês terem a visão a mais ampla possível e, dentro do contexto, inserir a importância da lei, das instituições. Eu vou começar quebrando o protocolo. O senhor presidente gosta muito de quebrar o protocolo. Eu vou dizer para vocês o seguinte, Damaceno. Essa gravata aqui é a única gravata que eu comprei no exterior. Eu comprei em Hong Kong, tem 10 anos. E eu só boto essa gravata quando eu estou muito feliz. Em um evento desse, realmente, eu estou muito feliz. Porque a Rita Muiê me convocou para presidir a Comissão de Direito Constitucional em agosto do ano passado. Então, está fazendo aí o aniversário de um ano. Nós fizemos um colóquio, nos 30 anos da Constituição, fizemos um segundo colóquio, nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora estamos fazendo o terceiro colóquio, que é sobre um tema fundamental nesse atual momento. E fazer um enquadramento do tema é fazer um enquadramento histórico do tema. Nós estamos numa experiência política nova. O Brasil tem uma tradição de eleger governos de centro. Então, você pode, em determinado momento, avaliar que a conjuntura levou a nós elegermos a um governo de centro-direita, como foi no caso do Collor, um governo de centro-centro, como foi o governo do Fernando Henrique, junto com a coligação com o então PFL, depois virou Democratas, do Rodrigo Maia. Um governo de centro para a esquerda, embora o Lula, com a Carta aos Brasileiros, tenha colocado muito claro uma posição de centro, ou seja, não vamos quebrar contratos, nem mudar nada do que está ocorrendo nesse país. E até a continuidade também, que foi a vitória da Dilma. Se nós pegarmos para trás os governos, mesmo os governos militares, não poderíamos nunca dizer que esteríamos um governo de extrema direita. Tivemos um governo linha dura, um governo que talvez o mais próximo do que nós estejamos hoje vivenciando tenha sido do Médici. O Jânio Quadros enquadraria numa direita, com alguns setores de centro-direita, mas extrema direita, como nós estamos vendo hoje, no governo do Bolsonaro, e com uma proposta que não foi debatida no processo eleitoral, até sobre o argumento de que, por conta da facada, não se poderia ir aos debates, mas que não foi debatida de uma forma ou de outra, que foi qual seria a condição econômica desse governo. E a condição econômica, como vocês estão vivenciando, vocês então são bastante afetados, porque não tem concurso, não tem perspectiva de nada, quer acabar com a Previdência e vocês trabalharem até morrer, e mais outras consequências do que vocês estão vivenciando no dia a dia. Nós temos hoje um governo de extrema direita com uma visão econômica neoliberal, ortodoxa. O ministro Paulo Guedes, ele é fruto da Escola de Chicago, do consenso neoliberal, então a proposta política econômica do governo, ela está indo nessa linha. Então, essa linha é a linha do quê? Estado mínimo, um Estado que diminua várias atividades, que tenha uma visão muito menor de intensidade, tanto na atividade econômica, mas também, até pela sua linha política ideológica, também na diminuição dos direitos fundamentais. Então, essa, para mim, é o debate do momento, não é só por conta do que está acontecendo aí com a questão aí da chamada vaza jato, mas acho que esse é o debate que envolve um direito fundamental importantíssimo, que tem relação com algo muito caro para a Constituição de 88, que foi a Constituição que restabelece o Estado Democrático de Direito depois dos 21 anos de regime militar. Claro, se nós fizermos um enquadramento do tema, na América Latina, sempre tivemos muitos problemas em relação à liberdade de imprensa, à liberdade de informação. O nosso continente, vamos inserir geograficamente, como a América Latina e, principalmente, a América do Sul, nós sempre tivemos momentos políticos em que houve uma divergência muito cara na sua linha de condução política. Primeiro, porque aqui sempre foi considerado como um quintal dos Estados Unidos. Ou seja, o que significa ser um quintal dos Estados Unidos? Significa que são países que automaticamente deverão acompanhar os Estados Unidos a partir daquela orientação de 1808, 1810, da doutrina Morin. Então, aquela doutrina Morin, que foi construída e que tem a síntese América para os americanos e que orienta que os Estados Unidos devam ter uma condução que oriente os seus objetivos, as suas prioridades. Queria saudar a Vana Eta, que é a nossa palestrante na próxima lista, e que tem essa condução política de que, para defender os seus interesses, os Estados Unidos não têm limites, ou seja, todas as questões, todos os aspectos, eles são válidos para obedecer aquilo que interessa para o Estado enquanto potência, enquanto hegemô, isso pode ser adotado. Desde tratados de livre comércio, como acordos bilaterais, como também aquilo que nas relações internacionais nós chamamos de hard power, intervenções. Então, a história da América Latina tem vários processos de intervenção, em um dos mais variados países. Só vou citar Cuba, República Dominicana, para não... Não, vários países. Temos vários exemplos. Então, essa linha de condução política é uma linha em que, de uma forma ou de outra, leva os nossos países a ter automaticamente, e principalmente pela proporientação das elites dos nossos países, de ter uma condução muito voltada aos interesses americanos. E, nesse contexto, o papel da imprensa, ele sempre foi muito importante, porque um dos problemas que já foram detectados, e aí eu vou citar dois argumentos importantes. Primeiro, a Comissão Internacional, a Corte Internacional Americana de Direitos Humanos. e a própria Organização das Nações Unidas, em dois momentos distintos, mas que simbolizam que um dos grandes problemas que ocorrem na América Latina é a concentração da mídia. Então, nós temos, nos nossos países, poucos grupos que detêm uma concentração, um controle demasiado dos aparelhos de mídia. Então, essa concentração, ela acaba sendo uma concentração bastante complicadora para o processo democrático, até porque você tem, basicamente, os grandes meios de comunicação que têm determinados interesses que vão conflitar com os interesses do governo ou vão estar totalmente de acordo, seja porque dependem economicamente, seja porque existe alguma situação de favorecimento, etc., etc., etc. Então, por conta disso, nós temos aí algumas consequências, que são consequências bastante complexas, como, por exemplo, morte de jornalistas, vários grupos jornalísticos que acabam tendo uma posição de vantagem em relação a outros, a concentração desses meios facilitando que grupos que tenham de forma diferente, eles possam ter a sociedade ou mesmo a parte majoritária dessas empresas de mídia. Então, isso acaba levando a uma dificuldade da ampliação dos processos democráticos. Quem é mais antigo vai lembrar que, na época da Constituinte, nós tivemos um debate interessante sobre o período do mandato do Sarney, nos quatro anos de mandato ou cinco anos de mandato do Sarney. E uma das questões mais importantes é que, para, entre aspas, convencer parlamentares a votar na ampliação do mandato, justamente foi utilizado o acesso a distribuidoras vinculadas às grandes redes de televisão. Então, vários dos grupos que estão em outros municípios, de outras regiões do país que têm uma vinculação com a Rede Globo, que são afiliadas, eles conseguiram a concessão naquele momento. E a concessão é uma concessão pública. Você tem que ter o controle da sociedade no sentido de saber a qualidade daquela informação, no sentido de ter acesso à democratização daqueles programas que são veiculados. E nós não temos isso de uma forma efetiva, justamente porque há uma dificuldade de ter uma visão mais abrangente da importância do papel da mídia nesse contexto. Então, eu entendo que a questão na América Latina é uma questão extremamente complexa, é uma questão que assume hoje uma proporção muito maior na medida em que, com o avanço tecnológico, nós temos com o avanço tecnológico essas redes de informações que são falsas, hoje você tem robôs, hoje você tem vários instrumentos de manipulação da mídia e que são veiculados sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de controle, e isso acaba de uma certa forma disseminando a própria democracia. Além das fake news, nós incluímos no debate essa ideia do lawfare, porque eu não posso deixar de mencionar o caso da Lava Jato. A Lava Jato, ela começa dentro de um processo de investigação da questão que envolve a corrupção no país, etc, etc. Bom, ela assume uma proporção muito maior do que o seu início. E por que isso? Porque, embora a corrupção seja algo que deve estar no contexto da sociedade, a sociedade tem que ter preocupação com a corrupção, tem que ter preocupação com o controle de gastos públicos, tem que ter acesso a essa informação, a participar das atividades do Congresso Nacional. Nós temos a Constituição que previu os instrumentos de democracia participativa, utilizar a ação popular e vários outros instrumentos que envolvem o Ministério Público, a advocacia pública, a defensoria pública, etc, etc, etc. Se convencionou que a corrupção começa a partir do momento que a Lava Jato passa a investigar. Como se a corrupção no país não tivesse iniciado em 1500 quando enganaram os índios quando chegaram aqui. Ao longo do império, ao longo do Brasil Colônia, ao longo do golpe que culminou na República, ao longo da escravidão, nós tivemos vários processos aqui, de uma forma ou de outra, que envolveram corrupção, fraude relacionado a ingresso em terras públicas, terras devolutas, essa questão da estrutura de cartório, principalmente na Amazônia, nas áreas rurais, sempre teve alguma vinculação com interesses de grandes grupos que hoje tem largas proporções de terra nesse país. Então, a ideia de controle de corrupção, ela deve existir sim, porque a sociedade precisa atuar de uma forma mais participativa e cobrar que as instituições trabalhem. Agora, da maneira como foi feita na Lava Jato, o que se verificou? Que esse instrumento foi utilizado como um instrumento de oferta. se vocês perceberem o que aconteceu ao longo, principalmente, como foi falado do Mensalão, mas nesses últimos tempos, como foi utilizado isso pela mídia para tentar caracterizar que havia uma corrupção desenfreada em determinado governo? Todos os governos têm algum tipo de ilegalidade ou de irregularidade. Cabe às instituições funcionarem e os atores que atuam com essas atribuições que eles façam e cumpram o seu papel. cumpram o seu papel. Essas declarações que estão saindo na mídia do Intercept Brasil, elas demonstram também como houve uma malversação da própria atividade relacionada à instituição, que é uma atividade importante, mas que não poderia chegar a utilizar métodos que são totalmente contrários à própria Constituição e à própria legislação. O que é que poderia imaginar que o juiz de direito poderia estar atuando, coordenando, junto com o Ministério Público, uma atribuição que é de acusação, quando todos nós sabemos, acho que os nossos professores são muito casos em relação a isso, qual é a importância da atividade do juiz, atividade de imparcialidade, atividade de equilíbrio, atividade que envolve o poder judiciário, que é o Estado juiz, que é o Estado que tem que dar, que propiciar que a gente tenha a condução do processo, os nossos instrumentos de defesa, os nossos instrumentos, inclusive, para que o devido processo legal possa ter a própria decisão do juiz calcado no equilíbrio entre aquilo que foi provado e aquilo que foi objeto da defesa. Então, com base nisso, você verifica claramente que houve uma inversão de valores. e essa inversão de valores, ela acabou sendo, digamos, determinante para o fim do processo eleitoral, para o resultado da eleição. E, claro, não é uma questão de defender candidato A, B ou C, é uma questão mesmo do estabelecimento das regras do jogo. O estabelecimento das regras do jogo é o estabelecimento com base na Constituição e com base na legislação. Se você tem uma inversão desses valores, evidentemente que isso acaba tendo algum tipo de influência. Então, a situação atual, ela tem no papel da mídia, no papel dos meios de comunicação, digamos, um instrumento que foi fundamental para chegarmos a esse estado de coisa. E essa situação, uma situação hoje que acaba tendo reflexo na própria democracia. Porque a democracia hoje, como foi colocado pelo professor Daniel Sarmento, foi colocado pelo professor João Batista Damasceno, ela tem várias ameaças. E são ameaças que estão se dando nas mais variadas áreas. para que nós possamos ter algum tipo de defesa, algum tipo de contribuição nesse processo, no sentido de que, calma, nós não queremos isso, nós queremos algumas mudanças que podem ser naturais de um novo governo. Evidentemente, ele foi eleito não para tocar, se foi um governo de oposição, não para tocar todas as políticas do governo anterior. Mas não queremos destruir aquilo que nós temos, que foi conseguido com muito custo. As políticas públicas, avanços em várias áreas, como meio ambiente, como direitos humanos, em várias áreas institucionais desse país, nas políticas públicas. Então, isso acaba sendo uma necessidade da sociedade hoje, ela se articular no sentido de que essas mudanças, elas devem ser algo muito mais profundo e democrático. E não da maneira como está sendo feito. De uma visão impositiva, uma visão calcada em fundamentos ideológicos, em que a extrema-direita, ela defende determinadas posturas e até chega e fala que não. Como está falando agora, o candidato que vai ser escolhido para o Ministério do Público Federal, a Procuradoria da República, tem que ser um conservador ou o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser um terrivelmente evangélico, como se o conhecimento, a capacidade daquele ministro fosse reduzida pelo fato dele professar determinado tipo de religião ou não. Ou seja, uma total inversão de valores. Estamos virando o quê? Uma república fundamentalista? É isso que nós estamos virando? Será que essa consequência natural da democracia brasileira é virar uma república teológica fundamentalista em que determinados valores são aceitos e outros não são aceitos porque eles vão de encontro a isso? Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante. E a questão da liberdade de informação e de imprensa, ela acaba sendo uma espécie de anteparo porque isso é muito caro para o Estado democrático. A atividade do jornalista, a atividade de todos aqueles que querem difundir uma informação, ela acaba sendo fundamental, inclusive, para que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Ainda mais no momento em que, com esse avanço tecnológico, com tantos instrumentos que nos foram ofertados para melhorar a nossa vida, nós tenhamos que conviver com mentiras, com notícias falsas, com notícias que não correspondem à realidade, notícias que, muitas vezes até, são passadas até na boa-fé. A pessoa pega, já está com a visão tão, digamos, impregnada daquela informação e ela passa de forma aleatória, sem ter um compromisso se aquilo está professando a realidade ou não. Então, eu vejo esse momento como um momento de muita necessidade de uma maturidade democrática, a maturidade das instituições e a maturidade da população. Nesse momento, não só no Brasil, mas como em toda América Latina. Existe um grupo aqui na América Latina, que é o Grupo dos Diários Associados, que fazem parte de vários jornais, várias redes de comunicação que são muito conhecidas. Tem o Globo, tem a La Naciona, a Argentina, é o Mercúrio, no Chile, é o país, todos os jornais que têm uma certa orientação política com uma visão conservadora. e eles têm essa visão e eles trocam informações no sentido de terem uma preponderância sobre a informação nos nossos países. Isso acaba virando um contraponto muito perigoso, porque, nos países europeus, você tem uma facilidade de ler um jornal, por exemplo, eu quero ler o que a direita francesa pensa hoje. Então, eu vou lá no Lefigarro e vou ter a minha opinião. eu quero ter uma visão do que um jornal mais de centro-esquerda pensa na Alemanha. Eu vou lá no Lefigarro e vejo a opinião da social-democracia na Alemanha. Então, eu tenho jornais que têm uma orientação política que pode me favorecer no sentido de eu saber como aqueles grupos pensam sobre determinados pontos na economia, na política, sobre a integração na União Europeia. Aqui na América Latina, nós não temos isso. Uma vez ou outra, você pega um editorial da Folha de São Paulo que tenta colocar uma opinião contra o governo ABOC. Agora, o Estadão, na eleição do Serra, que foi colocado pelo Damasceno, inclusive, eu assisti a defesa de tese do Damasceno, excelente, muito boa aquela defesa, em que o Estadão assumiu que o jornal ia votar, defendia a candidatura José Serra. Bom, de certa forma, foi interessante, porque aí ele assume uma posição que na verdade sempre foi a dele. E ele sempre, não, nós não temos uma formação por aquele candidato, por aquela orientação política, nós defendemos a liberdade de imprensa. Eu acho que na Europa é menos, digamos, hipócrita, porque você tem as orientações políticas e você pode ter uma visão mais clara do que esses determinados grupos e segmentos pensam. aqui não, todo mundo faz aquela leitura de que somos democráticos, defendemos a democracia, a liberdade de informação e você, na verdade, não vê isso. Você vê claramente, como foi até ilustrado através de vários exemplos da tese do Damasceno, como há essa orientação. Quem é mais antigo e lembrou do debate entre Luna e Collor na eleição de 89, em que foi feito um recorte no Jornal Nacional, pegando os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula, você claramente vê a intenção que foi feita. Porque você pode colocar os piores momentos do Lula, os piores momentos do Collor, os melhores momentos do Lula, os piores momentos do Collor. Eleitor, essas são as duas opções. Você se leia os programas e se oriente sobre o papel desses candidatos e tome sua decisão. Não foi feito isso. Houve um direcionamento político claro naquela situação. E o que tem acontecido no país? Na verdade, nós temos vários meios de comunicação que acabam por ter esse monopólio das grandes redes, eles acabam tendo uma preponderância no acesso à informação sobre a maioria da população. Eu estava me lembrando aqui, ouvindo os nossos professores falando, que quando eu fiz o projeto Vondon no interior do Piauí, eu sou meio velhinho, gente, eu tenho a aparência de mais novo, mas não sou tão novo assim, não. Em 81, foi o último ano que teve o projeto Vondon naquela primeira leva do regime militar. E aí, eu era aluno da UF, no segundo período, fazia letras também numa faculdade privada, então, eu fiz o projeto Vondon no interior do Piauí, uma cidade chamada Antônia Almeida. Ela era uma cidade banhada pelo rio Parnaíba, Piauí e Maranhão. Então, às vezes, a gente pegava um barco, vamos até o Maranhão e voltamos, atravessava o Rio Parnaíba e até o Maranhão e voltava. Mas, eu me lembro que a gente fez o seguinte, nós aproveitamos, a cidade era muito pequena e o grupo eram 12 alunos de variados cursos, então, nós montamos uma rádio, colocamos lá dois alto-falantes na praça, montamos uma rádio, Rádio Morena, FM Estédio, bonito, né? E aí, a gente fazia a mensagem naquele momento para a vacinação de gado, que nós vacinamos gado, colônia de férias, mensagem, não de cúmulo político, efetivamente, mas dizendo sobre questões de orientação, de asseio, questão relacionada a conhecerem seus direitos e algo assim. E é interessante que aquela cidade, ela só tinha uma televisão e na praça todo mundo se reunia oito horas da noite para ver o Jornal Nacional. naquela praça, em 1981, naquela cidade, Antônio Almeida em torno do Piauí. Então, você tem determinadas localidades que só chega o sinal da Globo, é impressionante, você só chega aquela informação, aquela informação é quase que a informação oficial do que passa. E foi dado aqui exemplo, nós tivemos aí figuras emblemáticas que participaram desses momentos políticos no país, o Carlos Lacerda é um exemplo, mas mesmo no regime militar, Vladimir Zó, que foi torturado nos porões do Estado, na ditadura, que era um jornalista. Tivemos o célebre discurso, Miro, que foi parlamentar há muitos anos, Márcio Moreira Alves, que foi caçado depois de fazer, um jornalista muito conhecido, foi caçado depois de fazer um célebre discurso contra a ditadura. Pois é, e nem era de esquerda. Então, você tem vários exemplos relacionados à importância da atividade da imprensa. E como há uma necessidade de nós termos essa clareza dessa preocupação que o parlamentar, na Constituição de 1938, ele teve, ao ampliar os direitos fundamentais e essa previsão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de informação, ela ser hoje algo que é, digamos, muito caro ao Estado Democrático e Direito. Então, essa situação de fake news, low fair, essas questões que envolvem as instituições que, infelizmente, não estão funcionando da maneira correta, não estão funcionando, e aí, claro, não generalizando, pelo amor de Deus, porque é a pior coisa que tem a generalizar, mas algumas situações importantes que, ao longo desses últimos anos, têm sido objeto de decisões ao mesmo tempo, equivocadas, mas também decisões que não entram ao mérito de questões importantes para a democracia, isso acaba, de uma certa forma, fragilizando a própria democracia brasileira. Então, nós que temos, debatemos aqui no ano passado, os 30 anos da Constituição, todos os avanços, todas as situações que demonstram a necessidade de aperfeiçoamento das instituições democráticas, mas numa democracia tão jovem, uma democracia de 30 anos do restabelecimento do regime militar, a Constituição de 30 anos e 33 anos do restabelecimento do regime militar para o regime democrático. E, como é importante aperfeiçoar esses mecanismos, eu acho que, na sala de aula, eu acho que, nos bancos escolares, eu acho que, nessas atribuições para as quais vocês se propõem a atuar, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública, seja na Advocacia Pública, principalmente nas instituições policiais, é importantíssimo que a gente tenha, realmente, algumas diretrizes básicas da consolidação do Estado Democrático de Direito. Então, a defesa das instituições democráticas, os direitos humanos, os direitos sociais, garantia dos direitos individuais e coletivos, os instrumentos de democracia participativa, democracia representativa, esses instrumentos são instrumentos muito caros à consolidação do Estado Democrático. Então, eu acho que o aperfeiçoamento da democracia brasileira hoje, ele se encontra numa situação preocupante, uma situação de risco, porque as pessoas, elas ainda estão num Estado, digamos, de uma certa letargia, vamos ter amanhã um evento relacionado à educação, aqui na Cinelândia, por volta das 17 horas, e eu acho que é importante que as pessoas marquem presença, que elas manifestem a sua opinião, a sua expressão relacionada ao que está acontecendo. Nesse país, por exemplo, as universidades, que têm mais de 95% da pesquisa nacional, que são instituições importantes dentro desse processo que envolve o desenvolvimento, que envolve a educação, a educação que envolve ensino, pesquisa, extensão, atuação no sentido do país se desenvolver no avanço tecnológico, no avanço científico, do país ter alguma inserção na esfera internacional, é fundamental que nós tenhamos a clareza da importância das universidades, por exemplo, isso é algo que também precisa ser objeto da nossa preocupação, porque instituições fragilizadas, elas acabam levando o país a retroceder, levando o país a ter pesquisas que estão em curso, que são importantes para o desenvolvimento do país, elas ficarem sem verbas e sem um processo de continuidade. E, bom, eu já estou aqui no final do meu tempo, eu queria lembrar vocês o seguinte, essa questão, por exemplo, da liberdade de informação, eu tive agora com a minha esposa, aproveitei uns diazinhos de férias e fui ao Japão e à Coreia do Sul, agora em julho, eu cheguei no Japão, eu planejei a viagem em fevereiro, talvez não tivesse planejado se eu soubesse o que ia acontecer, porque eu cheguei um dia antes do G20, e quando eu chego no G20, a informação da chegada do nosso presidente, daquele avião da fábrica com 39 quilos de cocaína, aquilo apareceu na mídia japonesa, não teve nenhuma conversa relevante, não apareceu nem eu, procurei lá alguma participação em reuniões do BRICS, em reuniões relevantes para o Brasil, que pudesse ter alguma consequência prática, e não teve nenhuma participação, eu acompanhei lá pela mídia japonesa, e não teve nenhuma repercussão, por que eu estou falando isso? Para pegar o exemplo que o Damasceno deu aqui, você quando tem uma mídia isenta, você tem algumas questões que acabam sendo colocadas no sentido das pessoas terem conhecimento, das pessoas terem acesso à informação, e isso praticamente não teve nenhuma consequência prática, alguém ouve, ouve, ouve alguma coisa sobre isso na mídia? Não, não tem mais essa informação na mídia, essa questão dos 39 quilos de cocaína. Como não tem outras questões também que são importantes, tem vários assassinatos de trabalhadores no campo, que não é nenhuma novidade no Brasil, mas tem ocorrido, e defensores dos direitos humanos também não têm aparecido na mídia. Várias questões relacionadas, agora tem acontecido alguma coisa em relação aos indígenas, porque isso tem saído muito na mídia internacional. Então, eu sempre falo para os meus alunos, é importante ler a mídia, é claro que é, mas hoje em dia a mídia internacional, ela muitas vezes tem uma certa isenção maior do que a mídia nacional, porque a mídia internacional, ela acaba tendo correspondentes que não tem uma ligação com grupos internos, então tem muitos grupos internos hoje que por algum tipo de interesse, eles podem falsear um pouco a verdadeira informação. Você não tem a informação no todo, a informação correta daquela notícia, o que acaba sendo muito ruim, porque hoje a liberdade de informação tem que levar ao cidadão, o conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, se você tem uma informação que não é completa, você acaba não tendo uma clareza do que está acontecendo, e isso fica incompleto, em termos daquilo que nós deveríamos ter acesso, até para nós termos uma opinião, porque eu posso ter uma opinião sobre determinada questão, baseado naquilo que chega a mim. Se o que chega a mim é algo direcionado, ou com fake news, ou feita por, enfim, informações que não correspondem à realidade, que dão uma informação falseada da realidade, do todo, uma informação incompleta, é claro que isso acaba contribuindo para deturpar uma informação mais clara sobre o fato na qual eu preciso me posicionar. Então, gente, eu vou encerrar aqui, vai ter um período para as perguntas, agradecendo a participação de vocês, e nós sempre temos eventos aqui das mais variadas comissões, eu sou também conselheiro da OAB, e na OAB também tem muitas reuniões, nós temos mais de cento e tantas comissões, as comissões fazem palestras de todos os tipos de assunto que vocês imaginarem, esses assuntos ocorrem quase que diariamente, tem evento lá na OAB, e para a formação de vocês é fundamental que vocês tenham essa identidade, às vezes a gente gosta de uma matéria no curso, direito de trabalho, direito de tributar, direito empresarial, direito ambiental, e aí eu sempre falo, colem no professor, tentem buscar uma literatura mais aprofundada, tentem conhecer determinados artigos acadêmicos, congressos, seminários, tentem participar apresentando também artigos, porque isso faz o diferencial vocês terem artigos acadêmicos em congressos, sempre isso vale ponto, quando estiverem competindo para ir para um escritório, para ir para um concurso, eu acho que é um diferencial muito bom para vocês que são alunos, terem essa preocupação, e, diferentemente do nosso tempo, que nós fomos contemporâneos, quando nós fizemos faculdade, era engraçado, 81, 86 que eu fiz na UF, aí você tinha professores, professor de penal é desembargador, professor de civil é delegado, professor de penal é promotor, professor de processo é um grande advogado, hoje você tem uma realidade interessante, que é o seguinte, o professor de constitucional é dedicação exclusiva, professor de civil é dedicação exclusiva, então ele é professor, e o professor que está lá estudando, que está lá se aperfeiçoando, está preparando aula, está indo a congresso, está estudando, então, quem sabe vocês também não encontram essa veia acadêmica em vocês, então eu acho que isso também é legal, vocês se identificarem e até eventualmente no futuro virem a dar aula. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.